de instalação de raiva História Jesus também Limpinho seu coração Mas como pode ficar limpinho? Você precisa ter Jesus também E seu coração Quando o sangue de Jesus lava Limpa nosso coração Nós acabamos recebendo Jesus E temos Jesus em nossa vida E a nossa vida muda Você viu A vida de todas aquelas outras crianças Aquelas outras crianças Eles ficaram tão felizes Não é verdade, criança? O nosso Deus Os ama muito E agora Nós vamos falar De algumas pessoas Que estão conosco, viu? Algumas pessoas que estamos Assistindo O nome deles é Carlos William Alves Macaia, Rio de Janeiro Iris Nascimento Gilles Andrade Juninho de Madureira Olá, Tia Pura Linda a nossa história Você gostou Você gostou, Juninho? Que bom Eu te amo, viu Juninho? O Senhor Jesus te abençoe E abençoando a você Abençoe todas as crianças Que estão nos assistindo Nesta tarde E que gostaram da nossa história Não é verdade? Pastor Abubacar Mouser Níger As nossas crianças Estão te assistindo Que bem, Tia Pura Ah, mas que coisa linda A vocês crianças Lá de Níger Que são do Pastor Abubacar Lá em Níger Abubacar Mouser O Senhor abençoe A cada uma de vocês Ricardo Benedito Sousa Bom programa Gostou Cláudia Tavares Valmira Sorrisso Cláudio Barbosa De Jardim América Obrigado na programação Olá, Cláudio Nosso amigo Cláudio Também aqui da emissora Muito obrigada Por sua assistência O Senhor te abençoe Grandemente A você E a toda a sua família A sua esposa E a Vitória Viu? Sua filhinha Sua filhinha Mocinha Não é? Que o Senhor abençoe Grandemente Então Nós temos aqui Também mais pessoas Dersi Teodoro De Rio de Janeiro Que bom esse programa Que especial Parabéns Obrigada Viu? Josiel Galvão Do Rio de Janeiro Camila Osnella Do Chile Camila Osnele Viu como nosso programa Vai bem longe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te bendiga Camila Osnele Pamela 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 Bonanza Buenos Aires Argentina Pamela Bonanza Buenos Aires Argentina Nós também estamos nesse momento Na Argentina Bendiciones 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 Pamela E a todos os queridos O Senhor bendiga a todos Gracias Por estar assistindo Nuestro programa Reabria Reabria Maiser Reabria Reabria Mancer De Chile Também De Chile Outra Outra Chica Assistindo Nuestro programa Bendiciones Reabria La Maiser De Chile E também Nós temos Síria Freitas E Carlos Odeinar Odeinar Carmo Dos Anjos Messias Odeinar Carmo Dos Anjos Messias Batista Daniel Dias Que? Dias Sônia Dias Sônia Então A todos vocês Que estão Nos assistindo Nesta tarde O nosso Muito obrigado O nosso amor O nosso carinho Que o Senhor Te abençoe Grandemente E agora Nós vamos contar Uma história Em espanhol Para as nossas Crianças Que estão na Argentina Agora nos assistindo No Chile Em Níger Onde lá também Falam Um pouco De espanhol De castelhano Então vão entender A nossa história Que nós não podemos Deixar De contar Uma história Também Para eles Em outra ocasião Nós vamos Traduzir Esta mesma História Que nós contamos Hoje Mas vamos Contar esta História Uma história Sobre a vida De Cristo Viu? A vida De Cristo Nos contamos A outra vez Uma partecinha Como Jesus Ama A todas As crianças É verdade Jesus ama A todos E a todos Com grande amor Então nós temos Essa história E sábado passado Nós contamos Outra história Uma história Sobre Como Jesus Ama A todas As crianças Crianças É verdade E ele Queria Todas as crianças Pertinho Deles Lembra? Isso foi Semana Passada Que nós contamos Essa história De como Jesus Ama A todas As crianças E eu vou Contar Outra história Agora Mire Queridos Niños De Chile De Argentina De Níger De outros lugares Donde Ustedes Nos estão Olhando En esta Tarde Que Nosotros Queremos Pasarles Um pouco De informações Também Sobre a vida De Cristo E ele E sábado Pasado Hablamos Sobre Como Jesus Ama A todos Os E ele Dijo Dejen Que vengan A mi Porque É de Ellos Que É O reino De Os Cielos E De Niños De Outros Países El Señor Los Ama Muito Niños Jóvenes Señoras Mamá Papá Muchas Personas Están Abriendo Sus Aparatos Sus Aparellos Para Poder Que Su Hijo Asista A nuestro Programa Muchas Gracias Porque Yo sé Que Eso Está Aconteciendo Y Aquí Mire Jesús Una vez Como Él Caminaba A Muchos Trechos Muchos Kilómetros Con Mucho Trayecto Con Sus Discípulos Hablando De La Padra Del Señor Procurando Siempre Hacer La Voluntad De Su Padre Porque Fue Dios Quien Vio Jesucristo Y Él Estaba Cumpliendo Las Ordenes De Dios Que Era Su Papá Porque Él Es Su Único Hijo Amado Y Él Vino Para Salvarnos Mas Antes De Que Él Haga Muerto En La Cruz Él Caminó Y Nos Dio Muchos Ten Y En Una Cierta Ocasión En Cuanto Él Caminaba Mucho Mire Él Atravesó De Un Lado De Una Banda Para Otro Otro Lado Del Mar O Del Río No Sé Que Era Aquel Lugar Mas Era De Un Espacio Bien Grande Y Se Alejaron Y Sabe Que Pasó Mucha Gente Siguió A Jesús También Ellos En Barcos Y De Todas Las Maneras Ellos Seguían A Jesús Y El Camino Era Bien Difícil Bien Grande Mas Donde Jesús Iba Allá También La Gente Iba Y Era Mucha Gente Hombres Mujeres Y Niños Y Sabe Que Pasó Queridos Algunos Llevaban Lo Necesario Para Poder Comer Para Hacer Su Su Lanchecito No De Tarde O En La Hora Del Almuerzo Llevaba Y Había Un Niño Que Estaba Llevando Cinco Panes Y Tres Pescaditos Y Se Fueron Hablar Con Jesús A Oír Lo Que Jesús Enseñaba Y Sabe Dice La Palabra Del Señor Al De La Cual Yo Les Estoy Hablando Que Eran Más De Cinco Mil Hombres Fuera Las Mujeres Y Los Niños Cinco Mil Es Un Número Bien Grande Vio Niño Cinco Mil Es Mucha Gente Y Todos Se Fueron Para Oír Los Enseñamientos De Jesús Lo Que Jesús Enseñaba Era Muy Lindo Era Muy Bueno Y La Gente No Reclamaba De Hambre Ni De Cero Y Seguían Al Señor Jesús Hasta Que Como Usted Está Viendo Hasta Que Los Disípulos Uno De Los Disípulos Le Dijo Al Señor Señor Se Te Da Y Esta Gente Ya Está Quedando Un Poquito Oscuro Y Ellos Tienen Que Volver Para Sus Casas Mas Están Sin Comer Nada Se Pueden Desmayar Por El Camino Y Jesús Les Dio Denen Pues Ustedes Algo Para Que Ellos Coman Y Los Disípulos Le Dijeron Hay Hay Mucha Y No Tenemos Dinero Para Comprar En La Ciudad Más Cerca Esa Cantidad De Comida Para Toda Esa Gente Y Jesús En Eso El Preguntó Quien Tiene Algo Hay Los Disípulos Le Dijeron Hay Un Niño Que Tiene Cinco Panes Y Tres Escaritos Que Son Cinco Panes Y Tres Escaritos No Es Nada Para Una Multitud De Gente Cinco Mil Hombres Fuera Sin Contar Las Mujeres Y Los Niños Es Mucha Gente No Es Verdad Pero Los Disípulos Le Presentaron Este Niño Y Él Podría Haber Negado Podría Haber Negado Negado Su Mediata De Él Pero No La Negó Se Los Dió A Jesús Es La Única Parte Que La Biblia Cuenta De Este Niño Que Le Dio Todo Lo Que Tenía A Jesús Y Fue Con Es Cinco Panes Y Tres Pescaditos Que Jesús Hizo Un Grande Milagre Un Grande Milagro Él Le Dijo A Todos Sus Discípulos A Ver Manden Que Toda Esta Gente Por Fuerte Se Sienten En El Suelo Se Sienten En La Red O sea Donde Donde Hay Para Que Se Sienten Porque Van A Comer Y Así Pasó Vamos A ver Que Fue Lo Que Jesús Hizo Miren Ustedes Jesús Cogió Los Cinco Panes Y Los Tres Pescaditos Y Los Colocó Para Arriba Miren Están Viendo Hacia El Ciego Y Él Agradeció Al Señor Por Los Cinco Panes Y Por Los Tres Pescados Los Tres Pescaditos Que Habían Y Sabe Que Pasó Eso Fue Multiplicado Por Muchos Números Muchos Muchos Y Dice La Palabra Del Señor Que Todos Comieron Y Después Que Comieron Todos Quedaron Satisfechos Dice La Palabra Del Señor Que Sobraron Doce Canastos Doce Canastos Con Sobra De Panes Y De Pescados Que Le Parece Eso A Usted Eso Fue Uno De Los Grandes Milagros Que Jesús Hijo Porque La Gente No Se Cansaba De Oír Los Enseñamientos Del Señor Jesús Y Ellos Iban Se Sentaban Y Oían No Se Importaban Con El Sol Caliente Ni Con La Tarde Fresquita Ellos Iban Para Oír La Palabra De Dios La Comida Espiritual Fue Por Eso Que El Señor Les Dio La Comida Material Les Dio Y Todos Comieron Dice La Palabra Del Señor Hasta Que No Pudieron Más Comieron Bastante Y Sobró Mucho Doce Canastos De Pescados De Pedazos De Pescados Y De Panes Y Jesús Les Dijo Recojan Todo Para Que Nada Se Pierda Mire Querido Niño A veces Usted Puede Tener Pan Y Porque Tiene Bastante No Deja Que Se Calla Y Que Se Pierda O Lo Bota Al Señor No Le Agrada Porque El Señor Dijo Recojan Todo Para Que Nada Todo Lo Que El Señor Nos Da De Alimento Es Bueno Cuando Usted Tenga Un Alimento Es Tuneza No Haga Cump Por Ese Alimento Agradezco Al Señor Porque Hay gente Que No Tiene Nada Y El Señor Nos Da Todo Así Como Dios A Través De La Vida De Este Niño Que Tenía Un Corazón Bueno Le Ofere Yo Señor Un Con Cinco Panes Y Tres Pecados Y El Señor Jesús Hizo El Milagro De Alimentar Cinco Mil Hombres Que No Éramos El Món Usted Ve Nosotros Creemos En Un Dios En Un Señor Todo Poder Crea Querido Niño Usted Que Está En Íngel Con El Pastor Abobajar Crea Que El Señor Jesús Es Su Dios Su Ínico Señor Y Que Él Los Ama Mucho Y Los Tiene Aquí Dentro De Su Corazón Y Nada Nada Nos Pasará Porque El Señor Suple Todas Nuestras Necesidades Él Sabe De Todo Lo Que Usted Precisa Desde Un Vestido A Un Sapato A Un Alimento Y El Nos Da Todo Lo Que Nos Precisamos Así Querido Niño De Chile De Argentina De Bolivia Donde Donde Usted Este Este Momento Y Que Nos Está Asistiendo Que El Señor Bendito Cristo Y Abundante Listo Y Dios Cantera Todo Lo Que Ustedes Precisa Desde Que Ustedes Crean Que Jesús Es Único Dios Y Señor Porque Él Es Nuestro Dios Señor Y Salvador Él Nos Salva Él Murió En Un Acú Para Darnos Y Ahora Para Terminar Nuestro Programa Vamos A Cantar Ese Corito Que Dice Que Acabamos De Cantar Aquí Que El Jabón Lava Nuestros Piel Lava Nuestras Mamas Vamos A ver Que Dice Jesús Él Dice Así Lava Me Y Ficaré Limpio Lava Me Señor Y Quedaré Bien Limpio Con Un Coração Con La Sangre De Jesús Que Limpia Nuestro Coração En Salmo 51 7 Dice Lava Me Señor Y Quedaré Limpio Então Vamos Cantar Portugueses Este Esta Música Oh Saba Lava Meu Rostinho Põe Uma Mala Aqui Lava Meu Rostinho Lava Meu Pecinho Lava Minhas Mãos Mas Jesus Pra Me Deixar Limpio Quer Lavar Meu Coração Quem Lava Seu Coração Jesus Quando Quando Mal Faço Uma Manchinha Eu Sei Muito Bem Quem Pode Me Limpar Quem É Jesus Eu Não Escondo Nada Tudo Ele Pode Apagar Viu Jesus Limpa E Apaga Todo Mal Todo Pecado Ele Limpa Bem O Nosso Coração Vamos Orar Vamos Orar Querido Deus Querido Pai Muito Obrigada Jesus Veio Ao Mundo Jesus Nasceu Jesus Cresceu Jesus Foi O Homem Dando E Ele Sofreu Por Nós Pelos Nossos Pecados Ele Moveu Numa Trude Ele Declamou Seu Sangue Para Nos Deixar Bem Limpo Limpinho Como Diz A Tua Palavra Senhor Para Que Nosso Coração Fique Mais Limpo Que A Cor Da Neve Bem Limpinho Muito Obrigada Jesus Porque É só Jesus Que Limpa Nosso Coração Nos Abençoe Abençoe Todas As Nossas Crianças Do Mundo Todo Onde Tiver Tiver Uma Criança Triste O Senhor De Alegria Onde Tiver Um Lar Em Brigas E Contendas O Senhor Dê O Seu Amor Naquele Lar Que O Seu Amor Possa Reinar Na Vida De Todos Os Pais Deste Nosso Mundo Tão Querido Abençoando Todas Nossas Crianças Vida Senhor Conosco Nos Abençoe Fique Com Nosso Programa Até Semana Que Vem Quando Nós Traremos Outra História Para As Nossas Queridas Crianças Em Nome De Jesus Oramos Amém Sabe Criança Quando Você Orar Eu Não Falei Uma Coisa Para Você Você Precisa Aprender Uma Coisa Quando Você Pedir Alguma Coisa Para Deus Ou Agradecer Você Diz Que É Em Nome De Jesus Sabe Por Que Quando Você Coloca Uma Carta No Correio Já Não Se Faz Mais Isso Quase Né Mas Quando Se Colocar Uma Carta No Correio Ela Tem Um Endereço Tem Que Ter Endereço Ou Uma Encomenda Tem Que Ter Endereço Porque Senão Aquela Encomenda Não Chega Assim É O Nosso Pedido Para Como Senhor Você Diz O Nome De Quem Em Nome De Quem De Jesus Amém Amém Quer dizer Assim Seja Então A Sua Rata Chega Até O Céu O Seu Pedido A Sua Súplica Chega Até O Céu Então Em Nome De Jesus Que Nós Oramos Amém Entenderam Queridos Queridos Crianças Estão Muito Obrigada Por Que Você Não Assistiu Porque Tem Tantas Pessoas Não É Luiz Carlos Ainda Tem Mais Pessoas Ainda Estão Escrevendo O Nome De Mais Pessoas Que Estão Conosco Mais Crianças Mais Adultos Obrigada Querido Adulto Porque Você Nos Assiste Também E O Adulto Também É Um Coupinho De Criança Não É Verdade Todos Nós E Todos Nós Gostamos Da História De Uma História De Como Jesus Então Nós Contamos A História E Toma Jesus Então Nosso Coração E O Pessoa Criança Fique triste Com A Sua Cora Você É Precioso Para Sua Eu Fique triste Com Minha Por Sua Moreninha Viu E Sobran Também Não Tem Problema Os Brantinhos São De Jesus Os Pretinhos São De Jesus E Os Moreninhos São De Jesus E Os Amarelos Também Todos Somos De Jesus Isso Sim Isso Importa Muito Viu É Isso Importa Muito Difícil Afeitar Jesus Em Seu Coração Deste Sabade Nobre Iguaçu Rio De Janeiro Matias Belfort Belfort Aniversário Nós Santamos O nosso Parabéns 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 Parabéns, muitos anos de vida, pra você criança, pra você papai, pra você mamãe, pra você tia querida, família, que fez aniversário. Felicidade, muitos anos de vida, parabéns, uau, beijos, pra você, que o senhor abençoe, tá bom, criança? Vamos orar então mais uma vez, temos um recheio de tempo. Papai do céu, obrigada a Jesus pelas pessoas que nos estavam assistindo. Obrigada a Jesus pelas crianças que fizeram aniversário nesta semana. Obrigada por todas as pessoas que aniversário e que estão nos assistindo. Jesus querido, seja com cada aluna dela, seja com nossas queridas crianças no rejeiro. Lá com o pastor, abubacar em mente, abençoar todas aquelas crianças. Fazer tanta gente, tanta criança, elas estão nos assistindo hoje. Obrigada pela vida delas e abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho verdade, luz. Seu nome é Jesus, caminho verdade, luz. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade Sei que Ele me ama de verdade Seu nome é Jesus Caminho, verdade e luz Seu nome é Jesus Caminho, verdade e luz